Oi, oi, meus amores, tudo bom? Bom dia, meus amores, tudo bem? São agora 14 horas e qualquer coisa, e eu acabei de acordar pronta para mais um dia, pronta para dormir mais, mas vá, vamos acordar, tomar banho, comer, e estão aqui à clínica, e depois voltar para casa. Agora 15h15, e é hora de levantar. Quanta preguiça, quanta preguiça. Imagina nos levantar, as coisas não se vão fazer por si, não são, não é isso, mas é mais. Bora, 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 tchau, tchau. Vou procurar aqui uma música para nos colocar por pé. Tem uma música na minha cabeça, essa música não me sai da cabeça. Se quiserem, podem lá ouvir, eu não posso deixar a música do Kaki, senão vou ser cobrada por direitos do autor. Então, vai. Acabei de tomar banho, já me preparei, estou pronta para sair. E vocês vão me acompanhar, certo? Certo. Besitos e fiquem aí. Que me fôte contigo, eu nem de mim, ó, bicho. Entramo na party, não tem invitation Estimulame quando toca com fashions A bolha sobre, pegamos a tensão Enemy não é a chance Baby, não tem invitation Perdi o comboio, bem fixe Mas não faz mal, vem aí outro daqui a 7 minutos 7 minutos Acabei de chegar a casa, bem cansada São agora 22 horas e tal E eu comprei uma calça aqui Comprei pipoca, estava comendo caminho Mas eu não estava a conseguir mastigar em condições Por causa do aparelho Vocês já sabem, né? Adoro Comprei essa calça Na Berska E agora vou comer Para depois começar a editar vídeo Que eu tenho que colocar vídeo hoje Hoje é dia 21 Então o vídeo vai sair no dia 22 Então eu tenho que comer Para depois começar a trabalhar Para o... Desde a vlog Fiz as coisas todas que eu queria Fui à clínica Foi ao Colombo E foi a um sítio em que vocês vão saber depois Se der tudo certo Se eu conseguir fazer o que eu quero fazer Vocês vão saber No dia 23 vocês vão saber o que é Adivinhem quem na última hora decidiu Que eu fosse parar, Luanda Minha mãe Depois de tanto chorar e implorar Arranjar motivos para ir para Luanda Olha isso aqui vai para Luanda Eu! Então vou começar por fazer aquelas duas malas Eu não vou usar muita roupa Acompanhem-me a fazer a mala Minha mãe tem que ir ver a minha passagem Então tem que acordar muito cedo Muito cedo mesmo Minha mãe tem que acordar muito cedo 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 Como é que você acha É nem mesmo é que você É que não é que você acha Então é isso meus amores Mala está arrumada Fechada Hora de arrumar o quarto Para não me deixar desorganizado E amanhã tenho que ir ao aeroporto Bem cedo Se gostaste do vídeo meu amor Coloque um like, partilhe o canal, partilhe o vídeo Para ajudar a Elmila a chegar aos 10 milhões de seguidores Quem sabe E enfim Não se esqueçam do comentário Se gostaram do vídeo Bem cedo da Elmila, até amanhã E aí 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 E aí